Agora vamos voltar um tempo e entender um pouco como era a experiência de ter uma profetisa, entre aspas, uma mensageira de Deus, entre aspas, viva, influenciando a sua vida diretamente. E o Senhor enviou Natan a Davi e, apresentando-se ele a Davi, disse-lhe, e havia numa cidade dois homens, um rico e outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprar e criara, e ela tinha crescido com ele e com seus filhos, do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E, vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para assar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natan, e vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Então disse Natan a Davi, que tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu Senhor, e as mulheres de teu Senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá, e, se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por quê? Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante de seus olhos? A Urias, o Eteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor, e eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Logo na sequência ela fala, mas você sabia que tinha um vigia também? O santo que está te vigiando, vendo a sua obra maligna que você está fazendo? Agora, quem é esse vigia? Quem é o santo? Porque o vigia e o santo, na verdade, não seriam ela a pessoa dela, mas seriam sim essa entidade, esse tal de anjo ajudador, que estava ali, visitando os aposentos nessa situação desse homem, e vendo, vigiando essa pessoa vivia. E depois, trazendo a Ellen White uma capacidade mediúnica, espiritualista, de visitar os aposentos desse homem e ver o que estava acontecendo naquele local. E levou-me à porta do átrio, então olhei, e eis que havia um buraco na parede. E disse-me, filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede, e eis que havia uma porta. Então me disse, entra, e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei, e olhei, e eis que toda a forma de répteis, e animais abomináveis, e de todos os ídolos da casa de Israel, estavam pintados na parede em todo o redor. E estavam em pé diante deles setenta homens dos anciãos da casa de Israel, e Jasanias, filho de Safã, em pé, no meio deles, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse, e viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? Pois dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. E disse-me, e ainda tornarás a ver maiores abominações, que estes fazem. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando a tamuz. E disse-me, e vês isto, filho do homem? Ainda tornarás a ver abominações maiores do que estas. E levou-me para o atrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de vinte e cinco homens, de costas para o templo do Senhor, e com os rostos para o oriente, e eles, virados para o oriente, adoravam o sol. Então me disse, e vês isto, filho do homem? Há porventura coisa mais leviana para a casa de Judá, do que tais abominações, que fazem aqui. Havendo enchido a terra de violência, tornam a irritar-me, e eilosa chegar o ramo ao seu nariz. Por isso também eu os tratarei com furor, o meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, contudo não os ouvirei. Conheço um homem em Cristo que há quatorze anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Olha que interessante, vendo suas ações. Ou seja, Ellen White não estava fisicamente no local junto com esse homem. Ela deixa isso claro que ela estava enquanto estava na Europa. Ela não estava fisicamente no local. Ela não estava atrás da parede, ela não estava ouvindo atrás da parede, ela não estava perto das pessoas. Não, 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 ela não estava dessa forma. Ela foi levada espiritualmente, ela foi levada por essa entidade até o local para que ela tivesse a capacidade de ver o que estava fazendo à distância. E naquela época não tinha webcam, não tinha câmera de segurança, não tinha câmeras secretas, não tinha celulares. E ela disse que a sua obra maligna, vendo suas ações e ouvindo suas o que? Palavras. E estas também estão registradas no livro do céu. É óbvio que ela pode dizer isso. Porque se ela se apresenta com a capacidade de transpor o espaço-tempo e visitar sem estar fisicamente no local e ver as ações e ouvir as palavras, óbvio que ela tem capacidade de afirmar que tudo o que tinha acontecido ali estava registrado no livro do céu. Ok? Essa é a primeira parte. Vamos avançar para a próxima parte. Cenas de familiaridade. Continua o subtítulo. E aí continua. Ela estava sentada no seu colo. Você a estava beijando. E ela estava beijando você. Outras cenas de carinho, olhares sensuais e comportamento foram apresentados diante de mim. O que causou um arrepio de horror em minha alma. Seu braço envolveu a cintura dela. E o carinho expresso teve uma influência fascinante. Então, uma cortina foi levantada e me mostraram você na cama com x, 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 x. Meu guia disse, iniquidade adultério. Olha só. Quero que você pense de forma bem franca aqui, de forma direta. Que ministério profético é esse? Que ministério profético é esse? Em que momento nenhum nesses dois parágrafos? Que são, literalmente, a parte mais importante, crucial dessa carta? Eu quero que você analise. Adventista do sétimo dia. Você é adventista do sétimo dia. Você é pastor da igreja adventista do sétimo dia. Essa mulher que você defende. Essa mulher que você traz para o púlpito da sua igreja. Essa mulher que você traz para ser a influência, a autoridade, como diz no manual da igreja adventista. Os escritos dela servem como autoridade. Olha o nível de ameaça que ela colocava sobre as pessoas dentro da própria organização. Para ameaçar uma pessoa de um alto ranking, de uma alta posição dentro da organização adventista. Porque se você é esse indivíduo, se você é esse homem, e se você é essa mulher, automaticamente, vocês já estão falando, ok. Ela sabe do que está acontecendo aqui e ela pode nos ver a qualquer momento. Quando tivemos a reunião em... Você sabia exatamente o que devia confessar. Sabia que as advertências proviam de Deus, que eram verdadeiras as comunicações que eu lhe enviara da Europa. E quando carreguei esses fardos a ponto de minha alma sentir-se esmagada, você obteve a simpatia de seus irmãos, deixando na mente deles a impressão de que eu não estava sendo justa, mas parcial e muito severa, que você estava sofrendo sob acusações difíceis de suportar, que os testemunhos que eu apresentara eram o meu próprio julgamento, minhas próprias palavras, que eu havia prejudicado, e que falsas informações sobre a sua pessoa haviam sido levadas a mim. Mas, meu irmão, coisa alguma poderia ser mais enganosa do que isso. Onde ela foi, como ela disse, ela foi levada em visão para ver a intimidade dos aposentos das pessoas. Aliás, mesmo se eu não estiver fazendo nada de errado, Ellen White tem acesso direto à minha vida e à minha privacidade. Ponto final. Legenda Adriana Zanotto